Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é quarta-feira, dia 17, gente eu falei 16 nos últimos vídeos aí, mas se eu falei tá errado gente, é 17, tá desculpa aí, hoje é 17 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção aqui gente, deputado desmascar a hipocrisia de Freixo, abra mão de seus seguranças armados, pois é gente, a esquerda que tanto fala que arma não resolve, que pra que arma, arma é violência, bom, eles podem não usar arma, mas andam rodeados de seguranças armado, até debaixo do sovaco. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix e Conta Bancária, seja um colaborador Pix Brasil Notícias e ajude o nosso trabalho a continuar firme por aqui. Se você não assistiu ainda, assista o último link na descrição do vídeo, e você pode ter o seu nome aqui na descrição como um colaborador do mês de fevereiro, tá bom? Vamos à matéria? Antes de mais nada, domingo às 21 horas, dia 20, o nosso Live Política. Parece que a esquerda lacradura não tem outro assunto, no momento, que não sejam os decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam o acesso dos cidadãos brasileiros às armas. Após o fiasco de Ivete Sangalo, que foi criticada duramente nas redes sociais por alterar a letra de uma de suas músicas durante a live de carnaval do canal Multishow, no canal Multishow, no sábado 13, defendendo o desarmamento, mas andando cercada de seguranças armados e em carro blindado. Presta atenção, a mesma Ivete Sangalo que foi lá, que disse, né, mais ciência, menos armas e blá blá blá, pois é. Ela, querido, anda num carro blindado. Pra que carro blindado, gente? Ela anda com seguranças armadas. Ora, não é mais... Veja só hipocrisia aqui, você vê a hipocrisia clara. A mulher anda com carro blindado e seguranças armadas. Ora, o cidadão é pra ter uma arma, duas em casa, poder andar com uma arma na rua. Agora, qual tem mais armas na rua? O cidadão que pode ter uma arma pra dar uma voltinha e se proteger, ou cinco, seis seguranças, cada um armado com duas, três armas. Você vê que engraçado, né, gente? Menos armas e mais ciência. Menos armas pro cidadão, né? Mas pra ela, cada segurança tem que andar armado. É a hipocrisia até na... Bom, mas andando cercada de seguranças armadas e em carro blindado. Agora foi a vez do deputado federal Marcelo Freixo. Pessoal, receberem resposta aos seus comentários sem noção sobre o assunto. Tá aqui o link, quem quiser ver, né? Durante live, Ivete ataca indiretamente Bolsonaro e recebe resposta avassoladora de deputado. Bom, tá aqui, gente. Marcelo é considerado uma das vozes do movimento desarmamentista no país, defendendo que toda força armada deve estar nas mãos do Estado e reagiu aos decretos presidenciais com a seguinte declaração. Bolsonaro acaba de publicar decreto que amplia para seis o número de armas que civis podem ter. A política armamentista do presidente não é apenas sobre insegurança pública, é sobre democracia. Bolsonaro está armando seus apoiadores para ameaçar as instituições... Gente, esse cara é louco, gente. Esse cara é louco. Bolsonaro está armando seus apoiadores. Bom, então parece que os apoiadores de Bolsonaro são mais de 100 milhões de brasileiros, hein, Freixo? Bolsonaro está armando seus apoiadores para ameaçar as instituições. O golpe está em curso. Afirmou ele. Veja só que interessante, gente. Os caras não têm um discurso para provar que a arma é algo prejudicial. Eles sabem que a arma, pelo contrário, protege o cidadão, evita que o bandido assalve... Porque o bandido vai falar, pô, esse cara pode estar armado, eu não vou lá não, no carro dele. Vou assaltar, ele não fala. Vai que ele vai, quando ele abaixar o vidro ali, tem um canhão na mão ali. Eu vá para o Quinto dos Infernos visitar os meus companheiros eleitores da esquerda lá embaixo. Vou não, de jeito nenhum. Quer dizer, mas qual é o discurso dele aqui? Bolsonaro está armando os apoiadores. Não, gente, é absurdo, cara, é louco. Bom, não, gente, é inacreditável. É inacreditável. Em resposta, o deputado federal, Carlos Jorge, rebateu a hipocrisia de quem dispõe do benefício de segurança própria. Acho que o deputado tinha que estudar um pouco sobre poder regulamentar, inerente à competência do chefe do executivo. Não é extrapolação. Você só quer aparecer. Seus PDCS não vão dar em nada. Chora. Aproveita e dê o exemplo. Abra a mão dos seus seguranças armados. Ui. Disse ele. Está aqui o print para quem quiser conferir. Está aqui, gente. Veja só. É aquela velha história, gente. Você e eu temos que andar desarmado. Mas eles, que podem pagar segurança com o nosso dinheiro, por acaso, andam rodeados de seguranças até os dentes. Maria do Rosário, a mesma coisa. É contra as armas. Todo mundo é contra as armas. Desde que eles tenham segurança. Ah, é competência do Estado. Se é competência do Estado, filho, então por que você tem segurança particular? Armado. Responde pra mim. Porque é competência do Estado a minha segurança e a tua que é deputado pago com o meu dinheiro, não é? Hein? Não, gente. Vocês já pararam pra prestar atenção na hipocrisia? Agora, o discurso do cara dizendo que Bolsonaro está armando os seus apoiadores. Cara, se Bolsonaro quisesse armar os apoiadores, ele fazia que nem o PT fez. Tira a arma de circulação da mão do cidadão e abre o caminho pra a bandidagem ficar armada como a gente viu. Como a gente vê hoje. Você nunca viu tanto armamento pesado na mão de bandido quanto a gente vê desde 2004 pra cá. O bandido nunca teve tanta facilidade em armamento quanto eles tiveram no governo petista. A gente só veio ver grandes apreensões de armas agora no governo Bolsonaro. Porque no governo petista, na dica. Você não via isso. Você não via grandes apreensões de drogas. Não, você não via isso. Agora a gente vê toda hora é toneladas e toneladas. O medo do Freixinho aqui, gente, não é Bolsonaro armar o apoiador dele, não. O medo de Freixinho aqui é o cidadão brasileiro ter direito à sua arma e se defender dos bandidos e provar por A mais B que o discurso desarmamentista da esquerda é uma porcaria pra não dizer outra coisa. É uma porcaria. É um lixo. É uma mentira. O golpe, na verdade, não está em armar o cidadão. O golpe está em desarmar o cidadão. Qual era a desculpa da esquerda em 2004, 2005? Não, desarmar pra diminuir o número de homicídios. Gente, o número não triplicou, quadruplicou depois que o cidadão perdeu o direito à arma. Aonde é que está a solução? Cadê o resultado? Cadê o resultado? O resultado está aí. A violência aumentou. Hoje o cidadão de bem tem medo de parar num farol. Hoje o cidadão de bem tem medo de andar na rua. Por quê? Porque ele não pode se defender. Eu conheço uma moça, uma senhora já, que há alguns anos atrás, ela foi assaltada por um bandido. O cara chegou, colocou a arma atrás das costas e falou, passa a bolsa. Ela passou. Quando ela se virou que o cara correu, o cara estava com um secador na mão, gente. O cara estava com um secador, cara. Assaltou a senhora com um secador. Ela ficou revoltada. Sabe por quê? Porque o bandido sabe que você está desarmado. Faz você de trouxa. Faz todo mundo de trouxa, porque ele sabe que o cara está desarmado. Agora o infeliz das costas oca desse, chega com um secador desse nas costas de um cidadão que está armado. Cidadão. Mesmo que o cara vai lá e assalte ele. Assaltou. Quando o malandro correr, que o cara virar aqui e ver que o infeliz está com um secador. O cara não pipoca um desgraçado desse. Eu duvido que outro infeliz das costas oca vai querer assaltar um cidadão de novo com um secador na mão. Vai que é chimbra, como está aqui no Nordeste. Vai muito. Porque na próxima vez o cara fala, rapaz, o meu colega desceu. Eu não vou assaltar não. Vai que o cara está armado lá e eu chego lá com um secador. A gente vê relatos de pessoas que foram assaltadas, que o cara chegou com o dedo nas costas da pessoa. E o cara, quando vira, não pode nem correr atrás do infeliz e do bandido, porque o cara correu e já está longe. Isso, gente, é o verdadeiro golpe contra o cidadão brasileiro. É o cara chegar muitas vezes com uma faquinha e assaltar você porque sabe que você está desarmado. Isso é o verdadeiro golpe. O medo de freixo, gente, não é um golpe contra as instituições, não. Porque o golpe da instituição já está sendo tomado. A gente vê a prisão do Daniel Silveira. Isso daí é um golpe da instituição em cima do povo. Em cima do povo. O medo de freixo é acabar a retórica da violência. É eles não poderem mais dizer que pessoas estão morrendo por causa da violência. É eles não poderem dizer que os bandidos estão assolando as pessoas. É eles não poderem ter essa narrativa porque eles vivem dessa narrativa. Para eles tem que ter gente morrendo na mão de bandido. Para eles tem que ter gente presa nas favelas, vítimas do tráfego. Porque se resolver esses problemas, a esquerda desaparece. Ela não consegue. Pega todo o país comunista e socialista. Para você ver. As pessoas são como zumbis, coitadas. Presas. Envolvidas no que há de pior. De cultura social. E por aí vai. Canal Brasil Notícias, gente. Está aí. Na descrição do vídeo. Chave Pix. Seja um colaborador Pix Brasil Notícias. E ajude o nosso canal. Dê aquela força bacana. Porque a gente precisa do apoio de vocês. Se você não assistiu o link. Assista o último link na descrição do vídeo. E ajude o nosso canal. Quero mandar um alô aqui para Luiz Gustavo Dario. Romualdo. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Mais um colaborador Pix Brasil. Está aqui a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ajuda o canal quem puder. Por favor.